Está começando mais um Antenados Pergunta, e nesse formato do Antenados você já conhece. Nós sempre recebemos uma personalidade para falar sobre a sua fé, sobre política, sobre a sociedade e sobre alguns assuntos polêmicos também. Para me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje, eu recebo o Rafael Chedi, o Michel Medeiros e meu amigo Lincoln Lira. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje. Sou capitão do Exército, deputado federal reeleito para o sétimo mandato. Tenho como marca a inegociabilidade do meu voto dentro do Congresso Nacional. Defendo a família, a redução da moralidade penal, as nossas Forças Armadas. Defendo as crianças nas escolas de um kit que está de acordo com os pais. E tão grave quanto esse kit é a questão ideológica. Não podemos levar o nosso Brasil para a esquerda, para o comunismo. Essa é a minha vida dentro do Congresso e creio que a minha grande votação vem exatamente da minha coerência. Você já viu que a autoapresentação já é polêmica, já tem muito colocado. O nosso convidado de hoje aqui no Antenados Perguntas é o deputado federal e reeleito pelo sétimo mandato mais votado do Estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Deputado, bem-vindo ao Antenados na geral. Obrigado pela oportunidade, né? Eu aqui, diferentemente de outras televisões que eu tenho participado de programas, parece que eu não serei fuzilado aqui. O seu nome completo é Jair Messias. O meu nome seria apenas Messias Bolsonaro. Mas como eu nasci no dia 21 de março e era o dia do aniversário do ponta-direita da seleção brasileira, Jair da Rosa Pinta, meu pai como um parmerense paulista, botou o nome Jair em mim. E Messias, por ser uma televisão cristã evangélica, comunica muito pra gente. Eu imagino que a sua família é religiosa. Você é uma pessoa, deputado, religiosa, praticante, porque os seus posicionamentos morais e éticos, eles vêm de encontro uma ansiedade de cristãos evangélicos e católicos, principalmente no Rio. E você representa muito deles. Você é um cristão, é um religioso praticante? Olha, o Messias veio tendo em vista uma gestação bastante conturbada da minha mãe. Inclusive, momentos antes do parto, a cidade onde nós morávamos, Glicério, teve uma chuva de pedra enorme, minha mãe quase parindo já, se escondeu e se salvou, e eu também embaixo de uma mesa. Estava com uma família muito católica e fervorosa, realmente, meu nome se devo a isso. Agora, eu sou católico, né? A minha esposa é evangélica, é da igreja aí do pastor Silas Malafaia. Inclusive, ele me casou ano passado, lá na parte religiosa, que eu era casado há cinco anos no civil. Eu sou temente a Deus. Quando eu falo, por exemplo, da origem do homem, alguns falam, ah, veio do macaco. Peraí, o macaco veio da onde? Veio dos astronautas. Os astronautas vieram da onde? É geração espontânea. Quem botou aquela lata de lixo ali? Só para Deus. Se alguém tiver uma tese diferente, pode tentar me convencer, eu acho difícil. Mas, por enquanto, com 59 anos de idade, eu não vou mudar a ideia. Sou temente a Deus e fico feliz por isso, porque eu temo o que eu serei depois que essa carne aqui vira pó. No debate, a gente vai falar de três coisas que dizem que não se discute no Brasil, que é de religião, política e futebol. Futebol, não vou porque parece que é tricolor, não é isso? Não, não, é o Botafogo. Eu adotei o Botafogo. Mas, assim, política e religião vai ser muito debatido hoje. Deixa eu só corroborar e continuar um pouco da minha pergunta. Você representa, você é um representante de muitos evangélicos, principalmente no Rio de Janeiro. Você, na última eleição, pegou 120 mil votos, um pouco mais. Mas, agora, mais de 460 mil. Meio que quadriplicou a sua eleição. Você entende que isso tem muito a ver com os seus posicionamentos e você, de fato, tem o apoio de evangélicos e cristãos e católicos no Rio de Janeiro? Você é o representante deles? Eu sempre fui o que eu sou, né? Eu sou a mesma pessoa antes, durante e após as eleições. Eu não procuro ser bonzinho para você durante a campanha. E qual foi o grande marco que me levou para ser conhecido no Brasil todo? Foi no final de novembro de 2010. Quando, no corredor das comissões em Brasília, eu vi uma sala meio esquisita, daí perguntei com segurança, vai haver alguma parada gay aqui na Câmara? Dado a maneira que aquele pessoal estava se vestindo e se arrumando. Ele falou, não, estão discutindo aqui algo com o currículo escolar. Daí eu tomei conhecimento. Era o que ficou conhecido como kit gay. Um conjunto de material com filmes, cartazes, cartilhas, para distribuir para a garotada do ensino fundamental, ou seja, a partir de seis anos de idade. É uma coisa bastante esquisita, né? E eu bati de frente com aquilo. E era o final de 2010. Já tinham ocorrido as eleições, onde metade da Câmara foi reeleita e está cansada, e outra metade não foi reeleita e já não quer mais saber de nada com o batente. E eu peguei nisso, né? E coisas absurdas naquele negócio, inclusive... Então era um momento estratégico para passar qualquer lei. Sim, sim. Geralmente é essa época, agora que estamos vivendo, final de ano, pós-eleições... Passa tudo. Passa tudo. Você tem que ficar vigilante na Comissão de Constituição e Justiça. Porque os projetos que tramitam em caráter terminativo nas comissões, não vão para plenário, o pessoal joga na CCJ e da CCJ você tem um prazo de cinco sessões para entrar com recurso para plenário. Se você não entrar, vai direto para o Senado. O PLC 122 foi numa situação semelhante a essa daí. Passou sem ninguém saber. Se bem que foi para o plenário da casa. Mas o plenário também vazio foi em frente. Você pode ver. Inclusive, no programa do Ratinho, eu consegui apresentar ali a imagem e a fala do secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro. Por si só, demonstra o que era aquele ambiente. Ele estava se gabando que para confeccionar um filmete chamado Beijo Lésbico, ele levou três meses rindo para decidir até onde a língua de uma menina entrava na boca de outra menina. Alguém acha que um pai quer que seu filho ou filha de seis, sete, oito anos assista uma cena dessa nas escolas? Não. Isso para ser passado nas escolas. Passado nas escolas. E ali, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa também em Onze Capitais. Uma das... Você vê o pessoal, aquele público decidindo, são os ativistas. Não representam a maioria dos gays, porque eu tenho muito voz de gay também. Eu explicarei depois para você, se interessar isso daí. É uma explicação que eu quero vir mesmo. Eu te falo isso aí. É bom eu te dou a fonte de consulta, inclusive, aqui. Então, ali, nessas pesquisas, que eles fizeram em Onze Capitais, e o nome dos pesquisadores publicado no Diário Oficial da União, de mesas anteriores, público indicado pela ABGLT, Associação de Bissexuais, Gays, Lésbicas, etc. Então, diz o seguinte, nós chegamos à conclusão que nas escolas existem mais meninos gays que meninas lésbicas. Eu pergunto daí, né? Qual foi a metodologia? Eles falaram também que existiam muitos símbolos religiosos, crucifixos, que isso era um obstáculo para ele buscar, né, no currículo escolar o fim da homofobia. E teríamos, então, diziam eles, que retirar os símbolos religiosos das escolas. Então, essas coisas absurdas que eu levei para a tribuna da Câmara, e as televisões começaram a me dar espaço. Mas dá espaço para dar pancada. Mas durante a pancada eu conseguia mostrar alguma coisa onde eu tive... Você esperava essa votação expressiva aqui? Eu esperava dobrar, tendo de vista, a maneira como o pessoal me tratava nas ruas. Eu fiz uma campanha para deputado federal e estadual no Rio, e uma em federal em São Paulo, com uma van e 20 pessoas. Agora, quando eu chego no eleitor, o cara já é contra ou a favor. Entendi. Ou ele corta o marimbondo, ou ele fala que está comigo. Nessa caminhada, no Rio de Janeiro, como a gente está falando muito também com uma audiência cristã evangélica, você sentiu isso? Eu tenho o apoio dos cristãos evangélicos, não por discurso religioso, mas por posicionamento moral. Porque você nunca se apresentou como um representante religioso, mas com posturas morais. Você sente isso? E como é que você vê o crescimento de evangélicos no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro? Muda, não muda? Você entende que, é verdade, essas projeções que daqui a 15 anos seremos 50% e o que isso mudaria? É como o ser humano, independente de ser religioso, cristão ou ateu, você tem seus defeitos e virtudes. Eu entendo o cristão com virtudes. Eu entendo que a religião é um freio para certos comportamentos que você acaba evitando, temendo lá na frente. A própria bancada evangélica, que é muito grande e teve um crescimento agora em Brasília, ela é muito criticada. Mas eu digo que mesmo com os defeitos dos evangélicos, você bota na balança, eles têm muito mais um saldo positivo. Deputado, quais seriam os defeitos? Eu lamento que os cristãos, os católicos, não pensem nisso também. Porque quando falam que o cristão não deve se meter na política, seria bom se a política não se metesse com os cristãos também. Então, se você não tiver um anteparo dentro da Câmara, com a bancada evangélica, bancada católica não temos. Os dois padres lá, tem três padres lá, dois do PT católico, que eu prefiro estar com aquele pessoal vermelhinho do meu lado, porque assim eu sei que não vou ter surpresa do que estar com eles. Qual seriam esses defeitos da bancada evangélica? Olha, eu não quero criticar ninguém aqui. Você agora me deu aqui. Eu falei que eu falei... A gente aperta no nosso cílio. Não sei o que aponta, né? Não sei o que aponta. Muita falta de união, às vezes. Muita falta de união, briga entre eles. Muita vez, acredite se quiser. Na Comissão de Direitos Humanos, quando o Feliciano chegou à comissão, eu segurei ali muita coisa, briga entre próprios evangélicos. Quando o povo fala aqui fora a questão do dízimo, eu digo o seguinte, o dízimo não é o imposto. Dá quem quer. Agora, muitas boas igrejas com o dízimo fazem ações sociais que são muito bem-vindas. Já o imposto do governo praticamente não traz ação social nenhuma. E outra, eu entendo que um pastor que cobra o dízimo, a igreja também tem as suas oferendas, né? Ele tem interesse que o irmão desempregado tenha o emprego. Então, ele vai ajudar na contribuição. Que o Estado desempregado não perca o emprego. O que está empregado tem uma promoção, tá ok? Então, ele tem uma preocupação que aquela pessoa não entre no vício, não entre na vida comum, não vai gastar o dinheiro com besteira. Então, tem esse lado positivo aí, que pesa bastante, no meu entender, para eles. Vamos para o rápido break, senão a gente vai estourar tudo. Depois a gente volta falando um pouco mais com o deputado federal Jair Bolsonaro. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.